Sem book, né? Usando o negocinho, eu tô com quase... Vamos lá logo aqui, o do fluxo. Tu vai ver que é roubado. Tu que vai tancar lá, mano. Eu vou te curar 24 horas, tu vai ver. Porra. Se o Jax diminuiu a velocidade, tava 65, agora tá 55, porra. Meu dano diminuiu também. Voltou já? Já. Não é faro, hein? Não é faro. Obede? Eu tava com 1800 de dano, agora eu tô com 1600 de dano. Vou botar o pet de novo aqui. Vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vou. Vai-te embora. Vou jogar isso aqui, tu não morre não, ó. Vai só batendo aí. Ó o Ritano que eu vou dar nele ali, ó. Aquele fantasma. É, eu nem gritou. Eu vou agropar eles, tá? Não dá nem tempo de eu matar. O diabo é isso. E vira aí, Gustavo. Eita, que vai reunir todo mundo agora. Morremos. Eu nem usei a Poach. Eu vou usar a Poach que é pra tu ver como é que eu fico com dano crítico. Eita. Rapaz, fica sumonando toda hora ali o... O pilarzinho, né? É. Certeza que essa aqui mesmo, bicho, até agora tá fácil, hein? É, pô. Olha os níveis dos bichos. Não tem jeito, é claro. Vem aqui, mago do PT. Mago do PT. Faz o L aí, faz o L. Deixa eu ver quanto com o GT 400. E agora com a estátua. Tá tirando quanto? Aí, bicho, deixa eu ver o Damage aí. O GT não mata. Ah, é tempo aqui que eu não consigo. Chego lendo uma fala... Vem aí, vem aí, vem aí. Vai lá, vai lá. Não, se taca ali no meio dos bichos lá. Vê quanto que tira... Os bichos tá tirando de tu, pô. Vai lá, GT. Morreu. Tinha. Eita. 400 e pouco do Leonel. Vamos ver agora com a estátua. Aí é foda. Bate neles aí e traz pra cá. Olha esse ali, hein. Traz pra cá, pra estátua. Eu me taquei sem me curar, pô. Eu não me curei, não. Faz foda. Isso. E aí? 250, mano. Mano, de 400 e pouco, foi pra 250 hits que eles estão te dando. Nefa muito. Jogou um mantra. Não, a estátua aí, ó. Ela diminui o dano que tu recebe da PT toda, te vendo a raio dela. Ah, é? Cadê tu fugiu, teve? Ah, voltou. E agora? O que que tem que fazer? Tem que pegar aqui, né? Ah, subir aí, né? Eu tô marcado aqui com a seta vermelha, morri. Pensei que o Adrian ia me curar aí e tal. Olha lá. Caiu, servidor. Vem na hora, doido. Ah, tá. Eu nem sei onde ele tá. Ah, tá aqui, ó. Usa o pet aí, galera. Ajuda mais ainda. Olha lá, o tambor do Chaves lá. Ei, ei. Aqui em cima. Aqui em cima, ó. Abre já. Esse bicho aí é mais forte que o GTM, né? Não morre, não. Eu quero ver a reação do Dan no boss agora aqui. Bora ver. Eita. Não, não vou sair. O boss é... Ei, não fala. Não fala. Eu vou me curar, vocês se viram aí, tá? Ixi, eu ia gordão. Ah, eu vi lá o GIF. Eita. Vai ter isso que ela... Daqui a pouco vai começar o anime. Onde os bichos... Tem que matar. Se tu não sabe quem é, né, Leon? Então, ó. Esse é o Michel Temer, pô. Matei um. Olha lá, ó. Fico no cantinho certinho aqui, ó. Olha lá onde eu tô aqui, ó. Tem um DeLorellon. Vamos matar aqui, ó. Já vem de novo. Ai. O bicho quer sugar o nosso sangue. Ai. Sai do meio do sangue. Sai, sai, sai. Sai do lugar que tá pegando fogo, bicho. Bora. Cadê o shake aí? Pra matar as cobras. Bora, shake. Pega nas cobras. Cobra passa direto. Rapaz. Ei, ei, cara. Ei. Vai ele. Vai ele. Vai ele. Vai ele. Vai ele. Vai ele. Cara, eu vou tentar pôr mais 10 vezes do teste, pra... Pelo menos, pra... Me elodir. É um sonho, né? Eu não tô batendo nada que eu usei. O book. Pra esquecer. Tô batendo na sua isca. Realmente, tá muito fácil. Tô curando ninguém, não. Eu tô curando, pô. Também, agora. Eita. Aí, então. Agora eu vou... Eu vou mudar de classe também. Vou virar BD. Eita. Acabou. Credo. Vou virar Seeked. Aí vai combar bacana a nossa PT. Aí, ó. Donate. 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 E o drop. Aí eu drop o book no servidor teste. Mano, eu vou xingar tanto. Barra. Não dá, pô. É só drop a barra aqui. Ah, sim. Mas se de repente vem, pra trollar entendeu? Olha a cagada. Caralho. Testa o talento. Testa o talento do meio. Ai. Então tá aí, galera. Essa é a dungeon do Halloween, né? Como é que faz ela? Rápido? Não precisa nem falar. Vocês já viram aí. Faz. Tchau, tchau. Tchau.